Bom, eu entendo que nesse momento da nossa sociedade, os ODS representam um consenso possível, um consenso muito relevante em termos do ambiente de negócios em que as empresas devem atuar. E nesse sentido, acredito que é determinante que eles sejam percebidos como imperativo, algo do qual decorram as estratégias, algo do qual decorram os modelos de negócios. Sem sombra de dúvida, se a gente tem esse norte a perseguir, teremos negócios efetivamente alinhados com o desenvolvimento sustentável, negócios que efetivamente criam valor para as empresas e para a sociedade em geral. Acho que esse prêmio aqui traz uma contribuição muito relevante para dar luz a essas empresas que têm feito o esforço de se conectar com essa agenda tão relevante no mundo contemporâneo. Legenda Adriana Zanotto